Tem que ser um que a gente mata ele, a gente não chega lá Vai, vai, vai As vezes que ela chorou, e as gostosa que você transou E as chances que ela te deu, pra você jogar no lixo e explodir quase com tudo Todo dia é um novo dia pra fazer diferente Eu prefiro a vida em paz, que milhões e problemas Já falei pros meus irmãos, acordarem de se prender do que não presta Vai, pra cima, avante, vamos Vai, vai E os fake que elas adoram, e os stream que eles tão comprando E as noites vidas pra nada, e das vezes que você bateu E das vezes que você raspou, e das vezes que você caiu E das vezes que você chorou, e das vezes que você aprendeu E das vezes que você pegou Posso ver atrás da cortina que alguns não são grandes Como assim parecem ser Todo dia é um novo dia pra fazer diferente Eu prefiro a vida em paz, que milhões e problemas Já falei pros meus irmãos, acordarem de se prender do que não presta E aquelas que você amou, e aquelas que tu gigolou E o latex que arrebentou, os comérdia que tu evitou E as linhas que você cheirou, e as viagens que você entrou E a pressão do amigo farrista, e a vontade de vadiar E a vontade é muito grande, voltar pro Brasil Mas a gente vai ficando mais um pouco pra sentir esse ilusão E um novo dia pra fazer diferente Eu prefiro a vida em paz, que milhões e problemas Já falei pros meus irmãos, acordarem de se prender do que não presta E a vontade é muito grande, voltar pro Brasil E a vontade é muito grande, voltar pro Brasil E a vontade é muito grande, voltar pro Brasil